Olá meus webespectadores, começando mais um vídeo aqui do canal E nesse vídeo pessoal, vou mostrar pra vocês aí como melhorar a imagem Deixar a imagem bem top aqui do emulador SMS 9X E também vou mostrar aí quais os efeitos pra vocês aí na tela, qual que fica melhor Vou mostrar pra vocês também a diferença deles Beleza, então para isso estou utilizando aqui o game Dunkey Kong Country 3 Eu escolhi esse game porque ele, quando o jogador fica parado, ele fica se mexendo Aí fica mais fácil pra gente ver aqui a melhoria da imagem, vamos dizer assim A diferença, né Só deixa eu posicionar ele aqui na primeira fase Daí fica mais fácil da gente fazer as alterações aqui Vamos lá O objetivo, mostrar pra vocês o que dá pra fazer e mostrar também, fazer um teste, né Vamos dizer assim, deixa eu matar esse rato aqui Fazer um teste, vamos dizer assim, de como fica Bom, vamos lá então Primeira coisa que vocês vão fazer, vocês vão entrar aqui no opção de vídeo, né Tem a opção de vídeo em cima E aqui na opção de vídeo é o lugar que a gente vai utilizar pra poder fazer essas melhorias Vai em Display Configuration Ou se vocês quiserem usar a tecla de atalho, F5 Alt mais F5 Vamos clicar aqui O meu, por padrão, eu gosto de deixar ele sem nada Vou deixar ele assim Porque como eu gravo, assim ele acaba consumindo menos do processador Aí é por isso que eu prefiro essa imagem aqui Um computador pra jogar, embora seja um emulador antigo Mas gravando, ele acaba esquentando E por causa disso eu prefiro não utilizar filtros Antes que eu estou gravando Bom, padrão aqui, Direct Draw Dá pra mudar aqui também Vocês podem testar aí pra ver qual que é a diferença, tá Eu que tenho três opções Direct Draw, que é o método de saída, né Direct Draw Direct 3D E OpenGL Então essas três opções aí Vamos fazer aqui então um jeito aqui pra gente testar elas Ah, então vamos primeiro aqui no Direct Draw Direct 3D agora E agora OpenGL Voltando aqui então pro Direct 3D Direct Draw Temos aqui Processo de saída da imagem Onde a gente vai fazer as alterações aqui Então meu aqui ele tá nenhum A gente vai escolher aqui entre as várias opções que temos aqui Vamos lá Lembrando que pra ter aí uma experiência melhor É bom que você esteja utilizando aí um monitor grande E que você esteja jogando não tão perto do monitor Quanto mais longe você estiver, melhor vai ser a sua experiência Quer dizer, não muito longe também, né Então vamos lá Vou escolher aqui o Forced 1X Forced 1X Vamos ver Simple 2X Não mudou muito Gun Lines Esse mudou bem Esse fica bom se você estiver jogando de longe TV Mode Aí, TV Mode Largs NTSC Composite Largs NTSC S Video Largs NTSC RGB Super Eagle Ele trata um pouco melhor os derrilhados Aí ele fica como se fosse uma pintura, né Pintura de giz de cera Meio parecido Super 2X SAI 2X SAI HQ duas vezes HQ duas vezes S Tratando melhor também aqui os serrilhados, né Como vocês podem ver aqui HQ duas vezes Bold EPX A EPX B EPX C Simple três vezes Já voltou aqui os serrilhados, né Como vocês podem ver TV Mode três vezes Dot Matrix Três vezes Bom, aí se você estiver utilizando de longe o monitor, né HQ três vezes HQ três vezes S HQ três vezes Bold LQ três vezes Bold LQ três vezes Bold EPX três Simple quatro vezes HQ quatro vezes HQ quatro vezes 2X BRZ 2X BRZ 3X BRZ 4X BRZ 4X BRZ Acho que esse aqui não mudou muito Temos agora o 5X BRZ Também pouco mudou, né E agora o 6X BRZ Também mudou bem pouco Acho que foi só um aperfeiçoamento aí dos anteriores Ferreado que ele tratou bem, ó Bom, pessoal É isso Então, emulador aí para PC NES 9X Beleza? Então aí pra quem Versão aí 1.60 Já tem versões posteriores Tá? Que saíram Vamos ficando por aqui Até o próximo E beijo do negro